Maria é água no mar, é água no mar É maré cheia, ó Maria, amor Maria Dizem que toda tristeza vem do país Nasceu de um sol e morreu nos olhos de mar Não sei se esse algum dia eu fiquei com paz e há Que a luz tá tendendo um dia pra gente dançar Um dia a morreu enfeitada de rosas e brindas Sobriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar Alguém feitava as estrelas portadas de branca Alguém feitava as estrelas portadas de brindas 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 Amém. 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 Amém.